Olá, eu sou o Alexandre Maron. E eu sou o Fábio Yabu. E esse é o Outsider, o podcast oficial da produção original da HBO. Outsider. Isso aí. Baseado na obra de Stephen King. Pois é. Então hoje nós vamos discutir especificamente o episódio 5. Tear Drinker. Bebedor de lágrimas, uma coisa do tipo. A gente vai ter spoilers sobre o episódio 5. Só sobre ele. E claro, sobre os anteriores, quando for necessário. Mas a gente não vai revelar segredos sobre futuros episódios. E se você não lê o livro e não sabe o que vai acontecer, pode ficar tranquilo e vem com a gente. Porque a gente vai falar sobre o que está acontecendo agora. Nada de futuro, nada de revelar, nada de dar uma despertinha. mais, né, comparações, né, Yabu? Eu acho que sempre que as comparações se fizerem necessárias, para que a gente entenda o personagem, ou entenda o caminho que a série está tomando, que já começa a se diferenciar mais do livro, eu acho que sempre vai ser interessante trazer. É legal. Então, para um minutinho. Tenho um recado para vocês. E depois voltamos. Olha, toda vez que eu revejo um filme, ou então um episódio de uma série, eu descubro alguma coisinha nova, né? E mais do que nunca, essas obras modernas foram pensadas e criadas para a gente ver e rever, para a gente parar e dissecar. E o lugar perfeito para isso é a HBO Go. Porque são milhares de filmes, séries exclusivas, documentários, especiais. É perfeito para rever a série nova do momento e também os clássicos, como Sex and the Sea ou Sopranos. Ou então se preparar para uma nova temporada maratonando as anteriores. Olha o Westworld chegando, gente. É por isso que o HBO Go é tão legal. Você pode assistir a programação da HBO em qualquer lugar, no celular, no tablet, no computador e na televisão. E quem já assina a HBO só precisa usar o login da sua operadora local. Se você ainda não é assinante, pode assinar direto do aplicativo. Você acessa no seu computador ou então baixa na sua loja de aplicativos predileta. Bom, primeira coisa, falar um pouquinho sobre esse título, né? Tear Drinker. De onde você acha que vem esse título? O Bebedor de Lágrimas, né? Um nome bem dramático. Me parece que tem a ver com o fato de que a Holly, a gente vai falar nisso mais daqui a pouco, mas a Holly, ela vai percebendo que esse ser que ela está caçando, que ela acha, que ela primeiro falou que era um doppelganger e depois passou a achar que era o El Cuco, o El Coco, né? Esse ser parece que ele se diverte ou se alimenta do sofrimento das pessoas, né? Ele se regozija do sofrimento alheio, né? Ou seja, ele comete os crimes... Ele se diverte com o sofrimento alheio, ele fica feliz em ver os outros chorarem. Ele fica ali por perto, ele fica espiando as pessoas como se ele estivesse saboreando aqueles momentos. E é aquela história, né? Ele vê aquele mal se espalhando, a tragédia se espalhando nas famílias das vítimas, ele fica lá se defenestrando, né? Pois é. Agora, eu acho que está... Não sei se está claro, mas pelo menos a gente está com a sensação vendo os episódios de que ele precisa estar perto de alguma maneira para saborear isso, né? E de que, de alguma forma, ele ou influencia ou ele absorve à distância o que está acontecendo ali ao redor dele, né? Então, acho que isso é uma coisa que parece fazer algum sentido na lógica do King-Verso, né? King-Verso, vamos lembrar que a gente já falou isso, King-Verso porque é o universo do Stephen King. As obras do Stephen King. Uma lógica que ele foi criando, né? Mas falando sobre essa relação que o nosso El Cuco barra monstro tem com as suas vítimas, né? Eu acho que ele realmente tem uma certa fixação pelo sofrimento, né? Porque se ele tivesse algum tipo de medo ou alguma fraqueza, né? Seria lógico que ele tentasse fugir ou se afastar dos crimes, né? É. Quando, na verdade, desde o começo a gente tem visto ele meio que provocando a polícia, né? É. Principalmente o Ralph, né? Nos momentos que ele é filmado, você vê que ele chega a mostrar o dedo pra câmera. É. O cara tá ali, né? Mas ao mesmo tempo, ele tá dizendo pra eles pararem, né? É uma coisa meio ambígua, né? Porque parece que ele quer causar o maior dano possível e ele quer assistir esse dano sendo causado. Que, aliás, é um comportamento clássico de serial killer, né? Essas provocações. Então, assim, é engraçado porque é um serial killer, mas ao mesmo tempo parece ser um serial killer com algo mais. Mitológico, né? É. Mas ele provoca, só que parece que quando a polícia realmente investiga os casos, ele não quer brincar mais, não. Ele já começa a... Eu acho que é uma coisa meio de ego dele também, sabe? Ele se sente, talvez, ferido, porque, obviamente, a gente já percebeu que ele é uma criatura sobrenatural, né? Que não é... É o que tem parecido, né? Não é, pelo menos, o nosso espectro visual das coisas que a gente conhece, das coisas que a gente já viu pela ciência, apesar de que, né? De novo, ele usa... Ele deixa pegadas muito reais, Como DNA, digitais, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele tem todo um outro lado que a gente não entende ainda, né? Então, eu apostaria que ele tem uma questão aí de ego, né? Que ele gosta de se mostrar, ele gosta de mostrar e também sentir o sofrimento, beber esse sofrimento, essas lágrimas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que mexa com ele. Talvez porque ele nos considere seres inferiores, né? Que, até então, pelo menos, do ponto de vista de habilidades físicas, é o que me parece. É, a gente parece que é tipo alimento só, né? É. Vamos fazer só uma coisa aqui, né? Pra gente situar as pessoas. Não é um recap, propriamente, mas é legal dizer um pouquinho de onde a gente estava até chegar aqui pra que a gente possa ir avançando. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é nosso amigo Ralf chamou a Rolly. A Rolly passou dois episódios ali avançando pra caramba na investigação, né? Ao ponto de que ela achou o enfermeiro e ligou ele aos crimes. Ela achou uma enfermeira e ligou ela a um outro crime e ela começa a montar um caso de verdade. E aí, ela acaba conectando essa história do Eu Cuco, que é onde ela terminou no outro episódio. É onde a gente vai começar aqui. E aí, a gente começa aqui. Mais uma vez, a gente tem um novo rosto, né? Um personagem que a gente não tinha visto ainda. Quer dizer, na verdade, começa na escuridão. a gente ouve os barulhos e tal. E aí, entra esse personagem novo, mas que acho que vai ser valioso pra gente, porque ele mostra o que pode acontecer, parece, com quem recebe aquela ferida bizarra na nuca, né? Então, acho que essa parece uma das importâncias desse personagem aqui pra essa discussão também, né? Porque parte da brincadeira é descobrir os poderes dessa criatura, seja lá o que ela for. É, porque o episódio abre com essa outra vítima do Cuco, né? Com aquele ferimento no pescoço muito semelhante ao do Jack. Ao do Jack, que é o policial que é do time do Ralph. Sim. Mas que a gente claramente tá vendo que ele tá todo ferrado. É, eu acho que essa distinção é importante também porque no começo talvez possa confundir um pouco os sintomas, vamos dizer assim, né? Acho que a gente até ficou um pouco confuso no começo, né? Porque a gente ficou pensando, não, mas espera aí, mas o Terry não tinha o ferimento no pescoço. Será que esse ferimento ele tem a ver com pessoas que estão envolvidas no crime ou outras por algum outro motivo, né? E nesse episódio a coisa começa a ficar mais clara, né? Você vê que quem tem o ferimento não é necessariamente quem cometeu o crime. É. Então... Mas de alguma forma acho que uma das coisas interessantes ali é a gente vê, assim, sei lá, assim como na mitologia do vampiro, né? Tem as pessoas que ele morde e transforma em vampiros e sempre tem aqueles lacaios, né? Sim, os minions, né? Os minions e tal. Então a gente tá vendo aqui que de alguma forma ele também tem essa capacidade de formar os minions dele ali, os lacaios dele pra cometer os crimes em cada lugar, né? Parece que ele vai formando isso com essa... com esse elo psíquico que ele forma com a pessoa, né? Porque a gente vê o Jack em vários momentos falando sozinho como se ele estivesse falando com o El Cuco, né? Sim, e talvez mostre também uma certa limitação física dele, né? É. Do El Cuco. Porque se ele tivesse a capacidade física de atacar suas vítimas ou, enfim, né? Fazer seus planos ele talvez usaria o próprio corpo físico dele, né? Mas ele fica usando outras pessoas, né? É. De formas diferentes. Seja manipulando como ele tem feito com o Jack e fez com esse personagem novo, né? Ou então incorporando barra copiando outras formas como foi o caso do pobre Terry. É. Eu acho que tem uma coisa bem importante aqui que é assim. De novo, dentro da lógica do King Verso, né? Essa habilidade do El Cuco ela tem uma lógica seja lá qual for mas ela tem uma lógica. Então ele claramente demora algum tempo pra que as coisas aconteçam. Então ele vai aí ele corta a pessoa aí o sangue sei lá o que acontece ele deve ir assumindo a forma da pessoa durante um tempo, né? E acho que isso vai ficar fica evidente pelo que a Jessa falou antes. Porque ela fala que ela viu o monstro em momentos diferentes e que ele tava com rostos diferentes. Em algum momento ele parecia muito com o pai dela e depois ele já não parecia mais e ele foi ficando cada vez mais diferente. Ela dizia que o rosto dele tava meio que borrado, né? Isso. Era meu pai mas tava com o rosto borrado. Então eu acho que tem uma lógica nessa maneira como os poderes dele funcionam e que ele sabe disso muito bem e que ele sabe que tem momentos em que ele basicamente tem que se esconder usar aquele capuz lá porque o rosto dele fica muito estranho e aí aos poucos ele vai assumindo a forma de outra pessoa e é quando ele vai cometer o crime sei lá, quando ele tá no auge da forma alguma coisa do gênero e aí ele tá menos vulnerável, né? porque não dá pra saber que não é ele tá se escondendo, né? E depois ele já começa de novo a desmontar o rosto ele tem que esperar assumir a próxima forma me parece que foi isso tipo assim pela maneira aí a teoria Alexandrina Marônica Marônica de como isso funcionaria e também entendendo que nessa maneira como o Stephen King gosta de criar essas criaturas esses universos e tal ele gosta dessa coisa que tem uma lógica mais ou menos em que a gente olha e depois fala cara, isso podia existir, né? Se existisse no mundo real ia ser alguma coisa assim, né? Sim, são regras tão definidas, né? Que ainda que você não entenda todas as regras do jogo você vê que aquele jogo funciona, né? É a mesma coisa do Pennywise ou dos monstros do Nevoeiro, né? Nunca é explicado em sua totalidade mas você entende sabe? Acho que isso é o mais legal dos monstros do King Verso, né? Voltando aqui então pra gente passar pela história quer dizer o personagem de hoje que tá introduzido de alguma maneira parece ser um parente ou amigo tem alguma ligação com o Riff, né? Que é o enfermeiro que a gente que era o enfermeiro que supostamente arranhou o Terry e aí a partir daí o Terry se envolveu nessa história toda então o Riff morreu ela vai investigar a história dele descobre outro enfermeiro e aqui aparece esse cara e esse cara tava na casa do amigo dele lá varrendo porque afinal de contas a mãe do Riff também morreu, né? A gente viu isso também e esse cara parece estar meio que se sentindo culpado, né? É uma cena de culpa, né? Ele arrumando as coisas e deixando as coisas e tal e aí esse cara a gente volta três dias no passado a gente vai, parece que vai ver a convergência, né? dele com a história da Holly então acho que é basicamente isso e eu acho que é ele, esse personagem acaba sendo crucial pra ela entender várias coisas sobre essa criatura como por exemplo essa ideia de que as pessoas ao redor também podem se afetar de alguma maneira eu acho que a cena de abertura desse episódio talvez pra mim seja simbolicamente talvez a melhor sabe? porque quando a gente vê ele arrumando a casa varrendo dobrando as roupas você sem entender direito o porquê mas tem um respeito, né? tem uma coisa exato tem um respeito e além do respeito logo você começa a sentir a culpa e a cena é brilhante porque não é dita uma palavra, né? isso mesmo não é falado ah, estou lembrando do meu primo meu primo gostaria que eu fizesse isso não sei o que nada, né? não tem exposição você sente não tem exposição exato exposição, queridos ouvintes exposição quando a gente fala sobre exposição é quando num roteiro o personagem precisa dizer o que está acontecendo pra te explicar porque por algum motivo eles não conseguem materializar isso na história, né? precisa pegar na mão do público e conduzir e acho que isso é legal também nessa série eles não dão folga pra gente, né? não tem concessão tem várias cenas você fica olhando e fala assim não entendi direito o que aconteceu ainda você vai entender depois ou se você revir o episódio, né? HBO Go bom, pessoal segura esse suspense aí que o Marão tem um recado pra vocês olha essa dica eu adoro mergulhar nos filmes e séries que eu assisto deu pra notar, né gente? por isso que eu fico fazendo podcast e pra isso o HBO Extras virou um companheiro perfeito você baixa o app na sua loja de aplicativos pra smartphone ou tablet e aí depois é facinho de usar você abre o aplicativo aperta aquele botão que aparece e ele vai ouvir o áudio do programa e sincronizar a partir daí é moleza você vê a cena na TV e vão surgindo diversas curiosidades no seu smartphone e o Extras ele traz detalhes escondidos e também uma coisa que eu acho primordial identifica diversas das músicas que você ouve e fica ali tentando descobrir de quem são e pensa bem é perfeito pra usar com HBO Go depois de ver o programa pela primeira vez e curtir normalmente você vai lá e assiste de novo só que agora com os Extras ligados eu faço isso direto beijo e voltamos mas assim é bem legal vamos lá aí tem a estudo aí a gente vai vai pro Jack de novo e o Jack é aquele personagem que tá sendo torturado né eu quase tenho uma certa empatia por ele é se ele não fosse tão insuportável ele é meio chatinho mesmo né pra usar um eufemismo mas assim o Jack claramente ele tá fazendo uma espécie de oferenda parece que o ser tá dando ordens pra ele ele tá tentando executar e o ser é meio exigente né então ele faz as coisas e o ser não gosta né o outsider vai ele pede o servo pra ele então tem essa coisa de que o Jack tá deixando coisas na floresta como se fossem oferendas pra ele e aí parece que ele não gosta porque ele na verdade não é porque ele tá falando com ele né porque ele tá deixando pra trás né ah não gostei disso e o Jack irritadíssimo e parte da história é que o Jack quer ser livre de novo né é uma coisa assim dele então assim o Jack não é de tudo mal ele é um degenerado beberrão e tal não sei o que mas até aqui ele quer fazer a coisa certa né só que ele tá torturado pelos acontecimentos ele tá numa situação limite né a temática mais assustadora desse episódio é que a gente viu que o ser aparecia pra Jessa né e aqui ele começa a abrir um pouco o raio de ação dele né pôr as manguinhas de fora pois é então assim essa coisa e eu adoro esse jeito de contar a história porque a gente fica um tempo sem saber direito se é um susto gratuito ou se realmente alguma coisa tá acontecendo né então é legal porque até os sustos gratuitos começam a valer alguma coisa porque você a história ela te deixa um pouco desorientado né então quando a Jeannie que é a esposa do Ralph ela parece tipo uma assistente social né algo do gênero quando a Jeannie começa a ver um cara com um capuz e ela acha aquilo estranho né e aí tem aquele primeiro momento em que ela vai lá tocar no cara e é um cara é um sem teto dormindo primeiro ela pede pra todo mundo que tá com capuz tirar né que ela fica claramente incomodada com aquela presença isso e aí tem outro personagem com capuz também ele tira isso você lembra que naquela cena eu falei assim que susto vagabundo que droga né eu fiquei assim tipo irritado mas fica claro que aquilo é uma forma de desorientar você você não sabe quando é e quando não é mas talvez ainda tenha a possibilidade dele realmente ser o Cuco o outsider o forasteiro né mas ele já tá em outra forma é a gente não sabe não mas o legal é isso porque na hora que aconteceu eu falei ah não e o legal da história é como isso é isso é válido por isso mesmo que fosse mesmo que fosse realmente um susto gratuito o que vem depois mostra que não é gratuito porque ele realmente tá cercando ele de alguma maneira né a maneira como ele surge pra ela eu acho aquilo é uma das coisas mais apavorantes do universo eu já tive essas experiências de acordar sem saber se eu acordei ou não acordei no meio da madrugada ver coisas bizarríssimas e aí acordar depois sem saber direito se eu acordei se eu não acordei se eu levantei se eu levantei geralmente as poucas vezes que eu senti algo parecido com isso é porque eu tava muito cansado ou quando eu peguei uma gripe alguma coisa do tipo e eu ficava num estado ali meio de exaustão então quando eu vejo aquilo eu consigo reviver isso e falar assim cara que sensação horrível horrível você acorda de noite parece que tem uma presença de repente tinha uma presença no meu quarto mesmo e você começa a ver alguma coisa estranha e ficar assustado e um medo que ocupa você você fica tomado enfim eu posso falar por mim não posso falar por vocês cada um com as suas experiências mas por que você não conta um desses episódios pra nossa audiência? não, então eu tô contando agora eu já tive isso já passei por isso já passei teve um momento que eu tava viajando viajando não, eu tava morando em outra cidade fora do país tava sozinho mesmo então eu tava um frio desesperador eu tava meio resfriado e tal e eu já tive isso antes mas esse dia foi o que eu mais me lembro toda vez que eu me lembro desse tipo de coisa eu lembro disso eu lembro de acordar no meio da madrugada mas sem saber se eu tava realmente acordando se era um sonho e eu e tinha alguém no meu quarto tinha uma voz estranha e eu ficava e eu ficava tentando acordar e tal e aí a segunda coisa que eu já senti é porque assim eu quero acordar e acabar com aquele sonho e eu não consigo e aí tem uma regra que tá estabelecida na minha cabeça que eu preciso me mover preciso fazer algum movimento mas eu tô paralisado no sonho e aí eu fico tentando mover o braço mover uma perna porque parece que quando eu faço isso quebra né o encanto a bruxaria seja lá o que for e aí você acorda deixando muito claro eu particularmente as pessoas podem ter outras explicações pra isso eu tenho a absoluta convicção tanto quanto é possível de que isso na verdade é um pesadelo mas eu tenho isso às vezes às vezes com mais clima de medo como eu tive dessa vez às vezes eu tenho isso em noites normais ali que eu acordo eu sinto que eu acordei antes de acordar e eu fico tentando me movimentar pra acordar então isso na verdade é um fenômeno de sono a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mas eu vou te dar uma dica então uma dica pra você e pros nossos ouvintes eu também tenho muito pesadelo muito mesmo sei lá diria que uma vez por semana eu acordava para de comer feijoada antes de dormir e olha que eu não como muito carboidrato à noite ainda mas enfim e por muitos anos aliás eu tive pesadelos e recentemente de uns dois anos pra cá eu tenho controlado isso jura? como? como? aí eu vou te dar a dica durante o sonho durante quando você estiver numa situação que você não sabe se você está sonhando ou se você está acordado você lembra de olhar pra sua mão e contar quantos dedos tem porque se você estiver sonhando cara, eu não sei olha, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade eu não sei se isso é uma boa ideia ou se eu vou ficar mais assustado nesse olhar pra minha mão porque o certo, entre aspas se você estiver sonhando você não consegue contar a primeira vez você olha você vai contar mesmo que você veja não vai ser nenhuma imagem assustadora mas se você vir três dedos tipo, você fala peraí, deixa eu contar de novo aí você vai contar quatro depois você vai contar seis por quê? porque o lado lógico do seu cérebro matemático do seu cérebro está desligado durante o sono então você não consegue nem contar e nem ler placas e capas de livros por exemplo eu sonho muito com livros jura? ou com textos e quando eu vejo que eu não consigo ler aí eu percebo que eu estou sonhando aí eu acordo então fica a dica fica a dica espero que funcione como fugir do El Cuco nos seus pesadelos olhe pra sua mão mas então a Jeannie vê o cara ela volta pra casa incomodada ela vai dormir o Ralph também está em casa ele vai dormir e aquela situação opressora de que ela acorda ela vê uma presença na sala a gente não sabe se ela vir realmente isso é uma coisa legal que não está muito bem explicada ainda sobre como funciona se ele está de alguma maneira do lado de fora da casa fazendo ela enxergar aquilo se ele realmente está na sala mas ela ela realmente estava na sala porque ela machuca o pé sim porque ela leva o copo d'água ela pisou no vidro ela derruba o copo de tão assustada que ela fica e acaba pisando num caco se não fosse essa cena ou esse podia ter sido só um pesadelo exato eu poderia até dizer que foi um pesadelo alguma coisa na cabeça dela mas a gente tem uma evidência física de que aquele encontro ocorreu isso e ele diz pra ela assim manda ele parar não dá pra entender muito bem o que ele está dizendo mas ele diz manda ele parar aí ela fala parar porque ele está sem aí ele fala uma coisa parecida com ou você ou vocês vão morrer porque you pode ser em inglês pode ser então ele fala you both die e aí depois ela fala que não entende e ele responde de novo tipo assim ele fala vocês vão morrer e tal é né e aí ela acorda depois de manhã quando ele vai acordar ela porque ele vai lá falar com ela vê que ela está machucada e tal não sei o que e até interessante que nos primeiros momentos parece que ela não não lembrou imediatamente ela acorda meio desorientada ela está meio que reconstruindo aquilo na cabeça dela tanto que ela não lembra de ter cortado o pé e aquele sonho acho que vai voltando pra ela é meio que ao contrário do que acontece com a gente a gente vai esquecendo o sonho e ela vai lembrando durante o dia é e ela vai aos poucos construindo a história e falando pra ele pô vamos parar com essa investigação que eu não estou gostando do rumo dessa prosa não sei o que e ela vai tentando convencer ele mas eu achei engraçado que no início eu falei assim pô será que ela não vai contar pra ele porque apesar de eles estarem vivendo um inferno pessoal por causa da morte do filho eles parecem ter uma relação legal ela parece ela parece ter uma ligação bacana com ele eles parecem ser honestos entre si e tal e ela realmente depois ela vai ser muito direta e muito aberta com ele e vai contar o que ela pensa e tudo mais eu gostei disso eu estou gostando dessa personagem eu gosto dessa dinâmica deles em que ela ainda que ela não seja da polícia ela ajuda na investigação ela vai lá e conversa com a Glory conversa com as crianças é uma personagem bem ativa é e o Jack como eu falei é aquela presença bizarra porque ele está vigiando as pessoas ele está cercando eles e tal não sei o que o Ralph e o Howard vamos lembrar o advogado estão lá discutindo porque eles chamaram a Holly pra ajudar e agora estão tentando definir o que fazer a seguir eles querem conversar com a Holly sobre o que está acontecendo querem que ela diga mais e tal e a Holly do lado dela lá tem uma coisa bem interessante que eu acho tem uma coisa bem legal ela está numa cena que ela está num bar com uma bartender e ela está meio que conversando com a bartender mas ela está conversando com a gente porque ela está meio que organizando os pensamentos aí ela começa a falar que ele claramente quer ver o sofrimento das vítimas e aí a bartender meio que vira uma amiga dela e fala eu te levo ali vou te levar onde você precisar e tal rola até uma certa tensão sexual entre as duas e talvez até a bartender tenha entendido dessa maneira quando a Holly a convida para sair mas na verdade a Holly só queria que ela desse a volta pela cidade para que ela pudesse investigar o crime e aí é bem interessante porque aí assim ela vai na casa do enfermeiro do Hofsetter e aí ela encontra os indícios da presença de uma outra pessoa lá arrumaram essa casa varreram alguma coisa aconteceu alguém passou por aqui porque a gente voltou alguns dias no passado a gente voltou a primeira cena e aí ele fala que voltamos três dias para trás então ela vai encontra a casa mexida e aí começa a desconfiar de que alguém passou por ali ela vai até o cemitério das meninas que seriam as vítimas do Hofsetter o cara e ali ela está fotografando tudo ela está fazendo um tour e depois ela vai para o lugar onde o Hofsetter estaria enterrado eu acho ou é o mesmo cemitério delas ali eu fiquei até um pouco confuso mas o que importa é que quando ele vai naquele lugar ali de sofrimento e tal naquele cemitério ela começa a fotografar ao redor e o padrão que ela vai encontrando é o de que sempre tem lugares por perto ali como se ele ela deduz que ele fica observando aquele sofrimento também de longe e que ele se esconderia por ali isso é a coisa importante que ela fotografa e fala para o Ralf Ralf cara cara não ela não fala cara Ralf vai até o cemitério onde o Terry está enterrado e eu acho que é importante você ver o que tem nos arredores isso é uma coisa engraçada porque assim eu começo um pouco a desgostar um pouco do Ralf porque eu acho que a gente estava curtindo o fato de que ele era um policial honesto e tal não sei o que mas tem coisas assim eu acho que a Holly chega a conclusões interessantes mas não é só isso ela é uma ótima detetive que está realmente fazendo dever de casa ela está realmente seguindo as pistas e o caso e você acha que essa altura já é para o Ralf confiar mais nela eu não vou dizer nem isso especificamente porque acho que assim vamos falar um pouquinho disso daqui a pouquinho sobre as visões sobre os motivos e tal não sei o que e sobre a maneira como eu enxergo isso eu também me veria num dilema como o dele de acreditar no que essa maluca está falando o próprio Howard quando traz a Holly para a história ele fala assim ela é uma lunática mas ela é brilhante então eu acho que tem uma coisa que é assim a despeito das conclusões que ela vai chegar o fato é o seguinte ela achou a clínica ela achou a mulher ela achou o enfermeiro quando ela puxa o enfermeiro ela descobre que o enfermeiro também está envolvido em crime quando ela descobre aquilo ela vai descobrir que ele foi a outro lugar quando ela vai ela descobre que tem uma outra mulher então assim ela faz uma conexão que um bom detetive tem que fazer daí um dizer que é o bicho papão e outro dizer que são crimes que estão sendo feitos de alguma maneira é outra discussão e o que me incomodou um pouco no Ralph era assim cara era o Ralph que devia ter se ele era um bom detetive era o Ralph que devia estar chegando a algumas conclusões ali e ele não está então ela é melhor detetive do que ele ponto ponto pra Holly esse é meu ponto nessa história toda então ele não é tão bom assim é por isso que eu gosto da Holly e aí eu acho muito interessante essa sacada que ela chega pra ele e fala vai dar uma olhada porque eu estou enxergando um padrão aqui que acho que é parte que torna ela tão fora de série e aí ela está no cemitério do Hofseter porque é quando ela encontra o amigo do Hofseter sim ali no túmulo na lápide e aí ela vê ela fotografa ele conversa com ele ele na verdade não responde ela direito ele só está falando meio que sozinho e aí ele vai falar aquelas coisas que putz ele ferrou a gente não sei o que lá e tal não sei o que e ela está atenta a tudo e ela começa a conectar mais pontos aqui até porque só vai fazer sentido mais na frente quando as coisas acontecem mas ela que está fazendo isso tudo e realmente assim se não fosse ela entrar nessa história não tinha resolvido é nada o Ralph não ia resolver era nada e coitado do Terry ia morrer culpado o Ralph e o Yunis que é o cara do GBI estão juntos e ele vai lá no cemitério ver o que aconteceu claro que ele pede para comunicar a mulher do Terry a Glory aquela coisa toda muito ético o Ralph mas imagina a situação é não claro é uma cena super desconfortável ela está lá prestando respeito ao marido dela e chega o Ralph tirando foto do túmulo foto do cemitério dos arredores bizarríssimo eu confesso para você que eu imaginava alguma coisa mas não imaginava o que acontece ali que é ele pegar começa a tirar foto e de repente o Yunus lá pega e fala assim cara é o celeiro então é uma coisa assim eu acho que uma das coisas legais daqui de novo prestem atenção nisso é uma série em que você realmente consegue seguir as pistas as pistas estão lá elas estão na sua frente você consegue entender o que os personagens estão fazendo sim é um padrão muito bem definido da vítima do sofrimento dos lugares físicos onde ele atua das evidências físicas que ele deixa também tudo faz algum sentido quer dizer o Stephen King realmente é é metódico nisso e aí eu acho que a gente vai de novo aqui eu ainda fico assim cara mas o Jack é muito chato o Jack é um personagem insuportável e tal e isso vai ficando mais claro porque eles tem um círculo de amigos né aí tal o Jack lá a Tamika que é a moça que estava grávida que é meu neném tomou aquele tiro na perna eles estão todos juntos aí você vai vendo que o Jack não pode ser realmente confiável porque quando o Ralph aperta ele um pouco ele tenta fugir pela tangente o tempo todo né porque o Jack quando foi atacado foi naquele celeiro então eu já não sei às vezes se ele está tentando proteger as pessoas porque elas não passam pelo que ele está passando ele só está querendo limpar a barra dele mas de certa forma eu também percebo uma certa responsabilização do Ralph sabe porque se você lembra bem o Jack estava de férias lá pescando na floresta de boas quando o Ralph interrompeu as férias dele isso e falou vai investigar esse negócio no celeiro é e aí foi o momento decisivo na vida dele em que tudo desmoronou é pois é piorou é mas de qualquer maneira eu acho que a cena seguinte que é quando ela vem com a criança e ele não quer pegar a criança mostra que ele não confia nele mesmo e que ele se importa com as pessoas ao redor dele ainda fica um pinguinho de humanidade acho que daí que vem a minha empatia por ele pois é você é uma pessoa boa está se estabelecendo aqui que a Holly e o Ralph vão se encontrar ela está se preparando aqui a um encontro que a gente não vê nesse episódio ainda para desespero geral e nessa preparação que a gente está vendo a gente sabe que de alguma maneira em algum ponto a gente vai encontrar com a cena inicial que é a cena da morte do cara que ela encontrou no cemitério e aí a gente vai vendo a Holly juntando as peças então ela vai reencontrar o Andy que é o segurança do shopping center ela vai reencontrar o Andy e o amorzinho deles está se desenvolvendo é uma coisa afetuosa quase platônica acho que essa é uma característica muito legal da Holly porque ela é uma personagem super fria no sentido de que ela é pontual metódica vai atrás das pistas e vem com as teorias mais malucas e tal ela está em algum espectro do autismo que a gente não sabe não está explicitado mas no livro e nas aparições literárias isso é muito claro é explícito na série nem tanto mas a gente sabe que ela está lá mas ainda assim eles trazem esse lado mais tenro dela é quase que juvenil até o jeito que ela olha para o Andy aquele beijinho que eles dão é uma coisa muito quase Dawson's Creek mas eu acho que tem uma coisa bem legal porque assim acho que sempre é difícil quando você constrói esses personagens é muito difícil retratar personagens que escondem o rosto ou que escondem os sentimentos porque o ator ele precisa construir ou às vezes ele tem uma barreira física que é uma máscara por exemplo mas ele precisa construir também essa barreira para chegar e aquilo tem que estar visível na atuação dele é um desafio para qualquer ator então quando você cria por exemplo um personagem que é nesse nível nebuloso está no espectro do autismo e é nebuloso o suficiente para você também poder quebrar algumas regras mas também é algo que você fica sempre tá mas o que ela está fazendo e aí uma das coisas que as pessoas não entendem sobre quem vive isso e é difícil mesmo é que não é que essas pessoas não sentem nada elas sentem sim elas têm uma dificuldade de conectar as ações delas as reações delas ao que elas estão sentindo e de demonstrar isso então elas sentem alegria tristeza sentem medo você tem tudo igualzinho amor mas tem uma dificuldade de mostrar então acho que é muito interessante porque a saída da Holly para isso e de várias pessoas que passam por isso é verbalizar de uma forma quase pragmática né então não vai embora não fica aqui e deita comigo é claro que o que ela precisa é afeto mas aquilo está construído de uma maneira muito legal porque ela chega e fala assim fica comigo quero ficar junto com você nossa é maravilhoso é muito legal né é muito bem construído de novo uma atriz ótima a Cynthia Erivo e tal e aí vai se construindo toda essa situação em que a Holly ela está indo embora ela fala com o Ralph que ela vai encontrar com ele ela conversa com o Andy sobre o caso e ele vai começar a dar um monte de boas sacadas o Andy também não é nada bobo é engraçada essa dinâmica dos dois né porque o Andy é um personagem bem secundário né nessa história mas ele se a gente for brincar com os arquétipos das histórias de detetives né é como se a Holly fosse o Sherlock isso e o Andy fosse o Watson isso ele vai dando aqueles espetacos pontuais e que vai gerando né aquelas faíscas aquelas faguras na cabeça dela e ele é bem inteligente né ele foge do arquétipo que geralmente quando você põe um cara que é um segurança de shopping sim é o cara engraçadão grosseiro né e ele é um e acho muito legal quando ela pega aí por exemplo ela fala eu fui na casa do fulano e a casa tava toda arrumada e tal e ela começa a contar aquela história toda pra explicar porque que ela enxergou a culpa né ele saca imediatamente o que ela quer dizer ele obviamente ele deve ter sido policial né ele foi policial antes provavelmente porque a maneira como ele pensa é muito também precisa e tal é legal essa relação que tá sendo construída ele é um cara legal né é claramente ele consegue entender ela de alguma maneira né ele se entendem né ele tem um carinho por ela bem legal e tal e eu gosto do que vem a seguir né que aí vai se construir toda aquela cena e essa culpa da qual ela falou que ela é um caso bem interessante em que a culpa não precisa estar materializada em tudo que ele faz claramente e ela ajuda a gente a entender aqueles acontecimentos porque o que ele faz é tão incompreensível que parece que ele quer se punir né parece que ele faz tudo pra se punir né então esses acontecimentos estão aqui e acho que assim a parte mais importante desse episódio parece que são essas visões bizarras né se a gente podia falar um pouquinho antes de fechar o episódio de hoje sobre essa história de visões porque vamos lá a Dini enxerga o nosso a nossa é o Cuco o Cuco a gente não sabe quando é ele quando não é se ele tá lá se ele não tá mas ela enxerga ele na sala dela enfim no consultório a noite enxerga no consultório e tal a Jessa viu o Eu Cuco ao ponto de que ela conta a história e elas conseguem reconstruir né o menino que roubou a van o menino que roubou a van viu o Eu Cuco e a cena final desse episódio é o Ralph vendo o filho o Derek o Derek vendo o filho e é uma coisa assim não sei direito assim eu chutaria que é o Eu Cuco pegando alguma peça nele ou que ele simplesmente deve sonhar com o filho de tempos em tempos e tal mas isso não fica claro acaba o episódio você fica naquela putz né então esses personagens tão tocados ali por essa situação toda bizarra né e aí eu acho que é uma coisa que vai irritando um pouco na postura do Ralph e eu acho que eu seria o Ralph facilmente nessa história porque eu ia ser o chato que ia ficar tentando explicar tudo eu acho que é por isso que você tem raiva dele porque você faz uma projeção eu acho que sim e eu acho que assim quando a gente vê uma série dessa não importa o que a gente ache sobre o mundo a série tem um ela é um mundo por si só e ela tem a lógica dela e como a gente entende a lógica melhor do que os personagens porque pra nós o sobrenatural está estabelecido alguma coisa fora de série está acontecendo aqui então quando a gente vê o personagem esbarrando naquilo e não querendo enxergar que é absolutamente compreensível sim você é o cara que fica no cinema falando aí atrás de você olha pois é mas vai dando um incômodo porque a gente está com a Holly a gente está vendo a gente está vendo que tem alguma coisa acontecendo e ele não tem exatamente então é muito interessante porque existe todo um processo quer dizer quando um pesquisador vai lidar com essas situações sobrenaturais eles tem um monte já tem toda uma série de conceitos estabelecidos sobre como a mente humana funciona pra tentar explicar no nosso mundo no qual supostamente não existe sobrenatural da ficção porque a gente simplifica as coisas na ficção mas a gente sabe por exemplo que o cérebro humano busca padrões ele enxerga ele parece que está sempre tentando montar um corpinho tentando montar um rosto nas imagens mais aleatórias seja na torrada seja na borra do café na borra do café no pelo do cachorro no pelo da vaquinha então a gente fica montando imagens o tempo todo seja na superfície de Marte tem o rosto lá a gente faz isso e existe uma uma explicação evolutiva a gente desde que a gente é muito pequeno e muito frágil a gente precisa reconhecer os nossos pais a gente criazinha pequenininha os animais precisam reconhecer os nossos pais é um dispositivo muito primal assim de sobrevivência e a gente precisa enxergar um predador a gente precisa a gente precisa quando alguma coisa se parece com o corpo com olhos com boca com garras com isso aqui a gente enxerga e as vezes a gente enxerga o que não tem então mas eu vou aproveitar vou pegar um gancho aqui a gente realmente a gente enxerga padrões a gente enxerga uma afeição mais amigável um sorriso uma risada até o inimigo a gente consegue a gente consegue reconhecer isso ainda que não seja verbalizado porém a gente também consegue perceber desde bebês padrões que não são visíveis seja por odores feromônios por exemplo ou sensações que é o tal do sexto sentido enfim tem toda uma gama de sentimentos e emoções que a gente não consegue explicar não sei é? é sim eu acredito que sim jura? entendi vocês não estão vendo ouvintes vamos fazer um novo podcast o Marão está ficando arrepiado aqui vamos fazer um novo podcast em que a gente só pega casos absolutamente horripilantes e fica eu dizendo que é mentira e o Iabu tentando me convencer que é verdade eu sou um believer entendi eu vou chegar um pouco nisso também porque eu falo o seguinte sempre a gente busca padrões tanto visuais como a gente fica tentando encaixar fatos em teorias a gente faz isso isso se chama inclusive viés o viés de confirmação básico do ser humano em que a gente pega fatos aleatórios às vezes tenta encaixar eles numa grande teoria unificada e conta uma história uma narrativa isso é muito comum porque mesmo esse padrão esse viés vamos dizer assim de que a gente busca padrões visuais um rosto dos nossos pais por exemplo mas e as crianças que nascem cegas ou que nascem cegas e surdas por exemplo cujo único contato com o mundo é o tato o olfato essas crianças também reconhecem padrões entende? não claro faz sentido então eu acho que elas vão aplicar o mesmo vai aspas 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 algoritmo de reconhecimento de padrões só que elas só podem usar os sentidos que estão disponíveis para elas sem dúvida nenhuma mas ainda sou da opinião que existem padrões que a gente não consegue explicar mas que estão por aí tudo bem boa ótimo que você falou isso meu ponto é elas vão usar todo o o alcance dos sentidos dela que a gente consegue enxergar diretamente o que quer que seja que vá alimentar sentidos menos sensíveis ou vá virar dedução ou intuição seja lá o que for mas elas vão usar o ser humano sempre vai usar tudo que ele puder para formar uma impressão né se ele tiver um sentido a mais outro a menos ele vai usar é sempre bom lembrar que as câmeras não são os olhos né e as câmeras elas percebem de forma diferente uma câmera fotográfica ela captura uma fração de segundo ou às vezes um pouco mais do que um segundo né e aí ela vai formar imagens mais ou menos nítidas ela vai pegar imagens distorcidas e tal uma câmera de vídeo também faz isso né uma câmera de vídeo por padrão ela geralmente captura entre 30 e 60 normalmente entre 30 e 60 mini fotografias por segundo hoje em dia essas câmeras de celular da gente fotografam 120 ou mais isso quer dizer que ela vai fotografar 120 pedaços de um segundo que ela pode trazer uma imagem que a gente nem imagina que passou por ali mas ela também assim como ela enxerga coisas que a gente não enxerga ela também não enxerga coisas que o olho humano enxerga em alguns momentos porque ela tem também as limitações dela então é muito interessante que tanto às vezes você vê algo e não consegue capturar com uma câmera quantas vezes a câmera vê algo que você não viu e te dá um baita susto quando você olha de novo uma coisa que estava atrás de você uma coisa que estava no fundo uma pessoa que passou e ficou borrada então tem várias situações historicamente que deixaram pessoas aterrorizadas por imagens que as pessoas não imaginavam que estavam capturadas ali depois elas não conseguiam explicar até porque elas não conseguem reconstruir tudo o que aconteceu ou talvez nem tenham sobrevivido olha eu e a boca querendo assustar vocês a gente cria memória sim a gente conta uma história e quando a gente conta uma história a gente reconstrói e a gente tenta dar sentido às situações é comum que a gente crie a memória de um acontecimento e a gente geralmente completa os acontecimentos com as nossas impressões é essa história clássica de que você ouve um som você identifica o som como um latido e às vezes quando você vai contar para uma pessoa você não fala que você ouviu um som e talvez fosse um latido você fala assim aí eu ouvi um latido ou eu ouvi um cachorro isso exatamente às vezes era outra coisa e você imagina que você ouviu alguma coisa muitos livros de mistério já se resolveram com coisas assim ou se confundiram ou detetives foram confundidos por isso e é normal também essa confusão mental geralmente ligada ao ato de estar dormindo acordando vai e vem sonhos e pesadelos e tal como aconteceu comigo nas minhas presenças estranhas ou não quem sabe não foi o outsider então assim são vários elementos que são usados quando alguém vai abordar uma visão estranha as pessoas vão tentar aplicar todo esse padrão de informações para tentar dizer se aquilo realmente aconteceu ou não se é uma visão ou não é isso é importante faz toda a diferença do mundo e eu acho que assim na verdade o Ralph está fazendo isso com os acontecimentos e a gente fica irritado porque a gente sabe que alguma coisa estava acontecendo ali a gente está vendo o Jack vendo coisas a gente sabe que a Ginny viu alguma coisa que aconteceu a gente sabe que a Jessa viu coisas e aí isso deixa a gente irritado quer dizer não posso falar por você ouvinte mas eu por exemplo fico irritado porque o Ralph não ouve os personagens é porque a gente está literalmente na cabeça dos outros personagens a gente está vendo junto com eles a gente vivenciou aquela aparição do El Cuco no sonho barra realidade dela então a gente tem informações privilegiadas isso nos faz questionar a extensão dos poderes dele mas de fato ele está incomodado com a investigação do Ralph que não desiste então ele é um não sabe brincar não brinca não sabe brincar não desce pro play sim mas ele está irritado com isso a gente termina então esse episódio com a Holly indo mas não conseguindo ir porque o carro dela quebrou porque aconteceu a morte do cara tudo aquilo acontecendo em paralelo a gente termina o episódio com o Ralph vendo o filho daquela maneira estranha e com a promessa de que no próximo episódio imagino eu nós vamos ver ele se encontrando para discutir esses dois mundos vão colidir os achados da Rolly da racionalidade do Ralph contra todas as teorias e fatos também e evidências que a Holly vai trazer que enfim são muito calçados nesse sobrenatural vamos ver o que vai acontecer eu estou bem tenso com todos esses acontecimentos eu estou bem tenso sobre o futuro sobre a segurança das famílias das pessoas envolvidas eu acho que da Holly estamos muito preocupados com a Holly esse monstro estou quase mandando uma passagem de avião para ela pois é eu acho que esse monstro está de olho na Holly acho que esse monstro está ameaçando de verdade a segurança do Ralph e da Jeannie eu temo pela Jessa eu temo pela Glory e eu fico ali desesperado cada vez que o Jack se aproxima dele e fala assim esse cara vai pirar não vai dar certo porque o Jack está achando que ele escapou que está tudo bem ele parou aquele sofrimento até melhorou um pouco o ferimento dele então é isso gente estamos aqui nesse momento esperando tensos muito tensos esperando o que vai acontecer na semana que vem o que a Holly vai trazer para essas pessoas como vai ser o choque de mundos das pessoas pragmáticas como a Holly que acredita e aí vamos ver eu estou aqui tenso quero ver está suando aqui na minha frente então gente olha todo mundo agora se acalma voltamos a vida normal durante a semana e domingo que vem tem mais mais outsider e estamos juntos mais uma vez então é isso é isso falou um beijo pessoal até a próxima tchau tchau você acabou de ouvir o podcast oficial da série da HBO Outsider escrito dirigido e apresentado por Alexandre Maron e Fábio Yabu produzido por Guilherme Pinheiro editado por Jéssica Corrêa e é uma produção da Ampere e da HBO Ampere 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 Amém.